Tô aqui, tamo aqui queimando o álcool que o posto de gasolina enfiou no carro O carro ficou em casa, não consegui ir com ele pro serviço E tô aqui queimando o combustível dele Ele, como eu comentei no vídeo anterior O carro não tava com, ele tava dando falta de combustível Em alta, a gente trocou o gicle Se eu não me engano, o gicle de alta foi pra 127, se eu não me engano, é 130 gicle de alta Consegui fazer aqui 120 de segunda nele Tá bom, não deu falta Pensei em pegar o IPTG ali pra dar uma acelerada Mas foi na Sandu mesmo Tô voltando aqui pra casa Na manha O restinho do combustível aí, vou queimar amanhã E depois Eu não vou colocar gasolina por agora não Eu vou ter que ver um posto de confiança agora pra poder abastecer Porque o da Sandu pra mim agora já era É o mais próximo, agora eu tenho que abastecer pela Samambaia Lá no posto de gasolina que a gente costuma abastecer os carros da empresa Isso aí acontece muito, viu galera Você que tem carro flex aí, às vezes nem percebe, tá O pessoal tá metendo álcool aí na gasolina Só que como o carro aqui, ele é carburado E é gasolina, então deu pra perceber a questão da falha Ele tá pipocando muito Tá pipocando bastante Mas vai dar bom, vai dar bom Mas não tá dando falta mais Tá bom Vamos quietar agora Esse restinho aqui a gente queima depois Tchau Tchau Tchau